Bom dia, tudo bem? Segunda-feira na área, replay na área ao vivo e começando com o clássico das multidões. Nos acréscimos, o esporte conseguiu o empate e a liderança. O clássico das multidões não tem esse nome por acaso. Olha só quantos rubro-negros escoltados pela polícia a caminho do estádio. Uma legião de apaixonados que veste e até tatua o vermelho e o preto. É paixão, é paixão. Marquei o melhor time de Pernambuco no meu peito. E é isso aí, é pelo esporte e tudo. E se os visitantes chegam, os donos da casa ocupam a Avenida Beberibe, mostrando animação em três cores. Contam, inclusive, com reforço internacional. Argentino, quanto é que vai ser o jogo? 1 a 0, sofrido. O Santa Cruz não está só na América do Sul, como está em toda a Europa e nos Estados Unidos. E ele veio para Pernambuco e abraçou essa linda história do Santa Cruz. O jogo que vale a vantagem nas finais do Pernambucano é acompanhado por mais de 33 mil pessoas. Maravilhoso ver o estado desse jeito. Só serve ainda mais de motivação para a gente atuar melhor dentro de campo. Ah, detalhe, 33 mil pessoas e um sapo. Mas esse foi gentilmente convidado a sair. E falando em sair, será que o esporte é favorito a sair com a primeira colocação do Arruda? No momento, nós estamos vivendo esse grande momento. Então nós temos colocado dentro de campo. Que nada de favoritismo, se não correr aqui, não adianta de nada. Esse sim sabe das coisas. O clássico começa com o Santa partindo para o ataque. E o esporte respondendo logo em seguida. O início é equilibrado até nos erros em cabeceios. De caça-rato E de Maurício. Mas o tempo vai passando. E os anfitriões começam a se sentir mais à vontade. Até que Raul mostra o cartão de visita. Uma bomba que faz a torcida tricolor explodir. A gente fica feliz, né? O estádio cheio, né? O torcedor do Santa Cruz apaixonado. E a gente fazer gol nesse estádio. Falta cair. É muita emoção. Mas pensa que o esporte é daqueles que chegam na casa dos outros e ficam encabulados? Nada disso. Cinco minutos do segundo tempo. Roger recebe na entrada da área e manda para o fundo das redes. Depois de ver o centroavante do esporte comemorando em casa alheia, Denis Marques quer mostrar que é ele quem manda no Arruda. Quem manda no ângulo. Para marcar o jogo número 50 pelo Santa Cruz. Tive a felicidade de pegar bem na bola ali e fazer um bonito gol aí. A visita vai se retraindo e o Santa ganhando espaço no terreiro. Caça-rato perde uma chance. Raul quase faz o terceiro. Para piorar, Roger se machuca e deixa o esporte com um a menos. O convidado já se preparava para deixar a liderança de presente e levar o desaforo para casa. Mas ainda dá para uma última tentativa pela esquerda. Felipe Azevedo para Lucas Lima, que vai entrando na cozinha tricolor até todos no fechar a porta. Mas assim é pênalti. Marcos Aurélio vai para a bola e guarda no fundo da gaveta de Thiago Cardoso. Os jubile-negros vão embora levando a vantagem de volta para a Ilha do Retiro. Acho que todos os jogadores, não só eu, todos os jogadores querem jogar um clássico desse. Então acho que eu fico feliz por marcar e ajudar a equipe a assumir a primeira colocação. E para os tricolores, que viram a liderança escapar no finzinho. Só resta engolir o sapo. Infelizmente, cheguei um pouco atrasado no lance e tive a infelicidade de fazer o pênalti. Houve o pênalti ali, o esporte conseguiu o empate. Mas é tranquilo, esse jogo a gente sabia que valia a primeira colocação, a gente não conseguiu ela. Mas agora vem a semifinais e a finais, não tem nada decidido. E bora que aí do título está em aberto. Esse empate tira uma certa superioridade do Santa no clássico. Você acha que tira o Santa foi superior ou não foi? Segundo tempo sim, Diego. O primeiro tempo foi muito equilibrado. O esporte criou também, como o Santa criou. A diferença do primeiro tempo foi o lance do chute, de rara beleza lá do Raul, que bateu na trave, na panturrilha do Magão e acabou entrando. Segundo tempo não, o Santa foi bem melhor, criou mais, produziu mais. Achei que o Sérgio lançou mão aí de jogadores que poderiam ter entrado como... Mais ofensivos, mais rápidos. O Erico Júnior, o Pelezinho, o próprio Matheus Lima. Tinha uma chance de jogar, já que o Roger se sentiu, né? E ele optou para o Elton, pelo Moacir. Eu acho que o esporte faltou esse segundo tempo. Mas é que é isso, eu fui buscar no final, né? Ok, Marcel Júnior. Daqui a pouco a gente fala mais do clássico das multidões, os personagens desse clássico. Agora a gente fala do Náutico, que como técnico novo assistindo de perto, venceu o Serra Talhada por 2x0. O primeiro gol do Náutico saiu dessa cobrança de falta perfeita de Douglas Santos, no ângulo, 1x0. O segundo veio depois da atrapalhada da defesa do Serra Talhada. João Paulo, que não tem nada a ver com isso, aproveitou. Com a vitória, o time ao birrubro ficou em segundo no segundo turno. E o Náutico vai para as semifinais com um novo treinador, Paulo Silas, apresentado no último sábado. Eu não tenho compromisso com ninguém, eu não tenho compromisso com o empresário, eu não tenho minha consciência para com Deus, para com o clube que me contratou e para comigo mesmo. Então vai jogar quem tiver que jogar, né? Tudo em favor do Náutico. O Náutico hoje é que está em primeiro lugar. Aí o Náutico, segundo colocado, o Santos ficou em terceiro. Sabe quem ficou em quarto? Ipiranga, que ontem com o time misto empatou com o Pesqueira. Mesmo jogando em casa, em Santa Cruz de Capibaríbe, o Ipiranga começou perdendo. Alex fez 1x0 para o Pesqueira. Mas a equipe da casa virou com o Dadá. E logo depois com o Egon. No final da partida, Dadá deixou tudo igual novamente. Final, Ipiranga 2, Pesqueira também 2. Parecido com o pênalti, com o lance do Santa Cruz. O gol do Raul, só foi de bola parada. Marcelo, vamos conferir como ficaram as semifinais e essa classificação. Mostra para a gente, por favor. Ipiranga, quarto colocado contra o Esporte. Primeiro, o primeiro jogo vai ser em Caruaru, já que o regulamento não permite que seja em Santa Cruz de Capibaríbe. E o segundo jogo... Questão de público, capacidade do Estado. Capacidade do Estado. E o segundo jogo... Em Recife. Mostra para a gente. Em Recife, a gente já mostrou o Esporte Ipiranga. E aí, em segundo colocado, o Náutico que enfrenta o terceiro, Santa Cruz. O primeiro jogo no Arruda e o segundo jogo nos Aflitos. Semifinal. O que é feito esse gol, né? Porque o gol tirou o Santa de primeiro para terceiro, tirou a vantagem de decidir. E o Santa, para chegar à decisão do campeonato, ou se chegar à final passando pelo Náutico, fará cinco classes seguidos. Esse de ontem, mais dois com o Náutico e mais dois com o Caso Esporte, que passa pela Ipiranga. Então, daqui a pouco a gente volta a falar mais de clássico, porque agora eu tenho um recado especial para o pessoal de casa, o pessoal que sofre com aquele aperto. Dê adeus ao ônibus, passe na Bravax e venha buscar a sua F2. A 50 F2 da Bravax é a mais completa do Brasil. E sabe por quanto você compra? Só 3.769 é preço para fechar negócio, meu amigo. 50 F2, super econômica, já com porta capacete, por apenas 3.769 reais, ou em até 12 vezes no cartão. É isso mesmo que você ouviu. Apenas 3.769, ou até 12 vezes no cartão. Então, não espere mais. Chega de ônibus e atenção, você também pode participar do Consórcio Nacional Bravax, com parcelas a partir de 79 reais. Liga agora, 3339-2351, 3339-2351, Bravax Motos, bravura sobre rodas. E você aí fica ligado, daqui a pouco os personagens do clássico e Arena Pernambuco. E aí